Entrou, 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 vem cá menina, vai escapar não Oi, entrou, entrou apesar, tá pronta, meu pai do céu, meu troféu hein, meu troféu Ih, meu Deus, que troféu o pescador, vem aqui dentro, calma, eita o tamanho da chamada Rapaz do céu, nós vamos E aí pescador, confia no pai, estamos aqui para mais uma pescaria, hoje vai ser uma pescaria De traíra, tá, o meu amigo Tarso até falou que soltou os pacu aqui nessa lagoa, a gente não sabe que faz muito tempo, a gente vai tentar, mas o objetivo hoje é a traíra, tá eu aqui e o Tarso, ei Tarso, beleza Marco? Os caiaques estão aqui prontinhos, olha pessoal, tá pronto, vamos arrastar eles ali, para vocês verem a lagoa lá, tem bastante mato na lagoa, a lagoa está um pouco seca, para não chegar naquela margem lá, vai ser um pouco complicado, né, mas vamos arrastar aí que pescador Aí pescador, a vida do caiaqueiro, é moleza, 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 não sofre nada, nada, nada Aí pescador, já entrou a primeira, ó, no frogzinho da Yara, não estava filmando, eu só joguei para testar a isca só, pessoal, para testar essa isca ia dar bom, olha aí já, já saiu a primeira traíra e bruto, hein, ela está para escapar, cadê o boga? Ela está para escapar já, se ela pular ela escapa Eeeeeee, boreita, ae pescador, primeira saiu já, olha que linda, que traíra maravilhosa, olha grande, engoliu o frog, rapaz do céu, olha o tamanho do problema aí pessoal, que traíra linda vamos ver se eu consigo tirar o frog primeiro arremesso pessoal para testar a isca bateu também? Primeiro arremesso rapaz do céu primeiro arremesso calma fia calma que eu vou tirar deixa eu tirar rapa que bocuda hein tá ruim ela engoliu rapaz tá ruim tirar dela pegar o meu aí aí pescador olha a traíra bonita hein que traíra bonita tá com o celular aí Tardo? depois eu vou tirar a foto de uma vamos lá soltar ela para a vida olha aí pessoal coisa linda olha aí pescador que coisa mais linda essa traíra olha aí que belo peixe olha linda 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 soltar para a vida olha ela aí foi embora e o pescador bora trai demais tá não esquece de dar aquele like maravilhoso inscrever no canal pessoal hoje uma pescaria traíra tá aí o meu amigo Tarsi aqui eu acho que vai dar mão começou bom valeu bora lá olá lá ó olha lá ó olha lá o companheiro ó eeeeeepaaa já sai uma aí sai uma ali e sai um outro companheiro pescador grande no spinner ae garoto do spinner vamos lá piscado vamos atrás de mais aí Tarso, mostra aí seu peixe olha rapaz do céu, que traíro nossa senhora ai garoto ai garoto tira o boga dela tira o cita ai pera ai olha ai pescador traíra do Tarso ae bonita pode soltar é só soltar vai gravar o Tarso soltar a traíra solta foi embora foi embora a trairinha falei para você com o spinner pega mano o spinner é o bicho foi aí pescador nossa senhora que pancada pescador rapaz pescador que pancada meu Deus do céu pescador até tremi pegou escapou rapaz que traíra grande você é doido pescador olha Jesus amado vamos lá de novo pescador rapaz ela tá ali você tá louco moleque que pancada hein tentar um negócio aqui pescador vai dar se colocar o underspin underspin não é fundo né pode complicar o underspin vamos lá ventana piscador piscador arremessar né essa malha é bem dura arremessar mas não sei se eu consigo arremessar Consegui. Entrou. Quase pescador. Quase, quase. Menino do céu. Quase pescador. Quase meteu o bacaxeiro aqui. Está ali, olha pra ir. Vamos pegar agora, pescador. Entrou. 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 Vem cá, menina. Não vai escapar, não. Escapa, não, traí. Escapa, não. Entrou a bichinha. Calma aqui. É, burrito. Olha o tamanho do jiju. Olha, Tar. Olha o pescador. Olha o tamanho do jiju, hein. Tem jiju também, pescador. Tem jiju. Batei atrás de mim, hein. Calma, rapaz. Calma. Quer ir embora? Já vou soltar você. Aí, pescador. Aveno. Veno da camaliza, mano. Tacana. Veno da camaliza. Bora, rapaz. Olha lá, foi embora. Ai, ai. Vamos lá, pescador. Mais um peixinho pra vocês. O jijuzão, né. Vamos lá. Vamos lá com as traíras de junho. Tá tudo atacado, hein. Já vendo fazendo sucesso. Veno preto da camaliza. Que pescador. Esse aqui, ó. Veno preto da camaliza. Hoje as traíras quebrou comigo. Trouxe uma vara rápida. Olha lá, olha lá. Subiu atrás. Jesus amado. Você viu? Pescador do céu. Você tá louco. A onda que fez atrás. Agora vai pegar. Quer ver? Menino do céu. Que onda, hein. Ui, escapou, pescador. Escapou. Eita, caramba. Caramba, não pegou. Aí, pessoal. Escapou. Caramba, hein. Caramba, caramba. Nossa. O jijuzão. Pelo da mãe. Eu vi o jijuzão. Ele pulou fora d'água. Eu acho que gravou. Ele pulando fora d'água. É o tamanho do jijuzão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que porra, bicho. Que tran... O que é o pescador? Entrou. Entrou, pescador. Eita, bruta. Meu pai do céu. É o troféu, hein. É o troféu, hein. É o troféu. Meu Deus. Que troféu, o pescador. Vem aqui, vem aqui. Calma. Não, não, não. Enrosca, não. Calma. Calma, filha. Pescador, meu Deus do céu. Olha o tamura. Calma. Calma. Vem aqui. Vem aqui. Calma. É, bonita. Olha o tamanho da jamanta. Rapaz do céu. Najãozinho pipim, olha. Cor de limão. Rapaz. Olha atrás. Rapaz. Olha o tamanho dessa traíra. Rapaz, é que eu não tô com a régua, hein. Tá lá atrás. Pra pegar essa régua. Nem medir, hein. Olha aí, pescador. Olha o tamanho da traíra. Vamos ver se a gente consegue. Olha, furou o jãozinho pipim. Furou o jãozinho pipim, olha. Olha aí, pescador. Olha o tamanho da jamanta. Tá acabando a bateria. Vou ter que trocar a bateria, viu. Vou tirar aqui e trocar a bateria daqui. Olha aí, ó. Primeiro troféu do ano da traíra, olha. 35 centímetros da traíra. Que bonita, hein. Linda dentro da água, pessoal. Soltar ela, né. Foi embora. Agora. E aí E aí E aí E aí E aí